O cara vai ganhar um agachamento o dia inteiro ali, é louco gente, os caras são doidos Vou tirar umas balas só, mas bala é bom hein, se o cara tiver pra vender bala eu vou comprar Um segundo, Bud está aqui, o próximo segundo não tem a cabeça, então não é Bud, cara E eu me desculpe, mas vocês precisam ter um plano, ou vocês vão se juntar Oh, eu vou pegar a arma E a maneira de defender a sessions, mas, você poderia ir para você Oh, sim? O que você acha? A polícia está na aposta, a gente foi o dia do outro dia, então eu fui para a viagem do interior Olha só gome de alamô-te do dia, mano, os policiais ficaram com o lesão Os policiales derrubarem, porque eles estavam lá textos porque eles estavam lá tirando Mas não in silence, então nos tentamos fazer na radio e ver se eles poderiam dar o dia, mas tivemos E aí, oi, oi? Sim, vamos tentar, não é só uma vez, talvez... Ei, ei, amigo. Sim? Sim. Eu estou indo. Legal, legal. Eu estou indo. Obrigado. Obrigado. Não, não quero arma não, caralho. Isso é o que eu quero. Eu tenho uma pistola aqui. 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 Eu posso falar ali. Vocês não precisam... Mas isso não é o único que você tem em mãos. Eu não vou pegar. 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 Você se chama? Eu não vou pegar os meus amigos. Ah... Parabéns. Quando o gym ficou superado, nós todos saímos. Eu sempre disse que eles trabalham nas caixas. Eles estavam muito lentos. Eu entendo. Eles lembram o que eu fiz. Eu sei o que... Eu confio que eles lembram muito de qualquer coisa. Então, por que não deixam eu só? Talvez isso não seja pessoal. Você é apenas a melhor comida da área. Mas eu acho que eu preciso garantir que eles não voltem. Sim? Sim. Nós sempre ficamos em casa no gym, ou na loja de Lenny. Você pode olhar lá. Então, se você quiser eu entrar. Bem, se eles estão lá de qualquer forma. Mas, sim, cuidado. Eles são todos realmente construídos. Na cima, de qualquer forma. Nós vamos discutir o que você manda eu quando eu estou atrás. Eu vou dar uma coisa. O que foi que ele disse? Giant, f****** roid soap monsters estão lugares? Realmente, gente! Doc? Você ainda está vivo lá? Eu copie, onde você está? O que você está? Vênis, eu tenho alguns alunos para o algum dos. Oh, f***. Ok, eu sei que isso não pode ser fácil lá em cima. Significa um fim, Doc. Eu vou voltar em breve. Bom, por Deus, tenha cuidado. Nós precisamos de você. Vamos lá. Tchau. 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 Moose and Dylan are some big boys. Might be wise to make it a fair fight, and lose the extras. Tchau. This must be the gym. Oh man. Ah? Ah. Oh. Wh στα. O que é isso, mano? Time to kill Moose and Squillian. Cara, não tá aqui não. Cara, eu conheço aqui. Eu conheço aqui. Patron? Cara, eu conheço aqui. Ei! Ei. Ei! Acredite em que não, você vai querer ver isso. Confia comigo, eu poderia acreditar em qualquer coisa nesse momento. Ei, é Moose. Ah, sim. Você conhece ele? Um amigo de um amigo. Vai ser difícil de explicar que ele é um jigsaw humano agora. Ah, ele não era humano mais. Ah! E esse é o ponto. Olha isso. O que é isso? 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 É issoowo do ribeiro, né? É isso o que atuciórem nos poupos, né? O que é isso? Vai às vezes? O que é isso é isso? E aí 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 E se eu tenho as coisas que estão dentro de mim Nossa, eu estou lendo, eu estou lendo All the more reason to get some samples to see how it works Ah, eu estou lendo Eita porra, ele está travando Eita porra, eu não entendo Eita porra, eu não entendo Explosivo, eu não vi que era explosivo Ele era morto, ele estava morto Eita porra, eu não entendo Eita porra, eu não entendo Eita porra, eu não entendo Eita porra, ele tem que fazer Ele tem que fazer Tchau. 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 Fogo não adianta com a treina. Tchau. O que é isso? 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 Vamos lá. Vamos arrumar aqui, né? Eu wonder if Nick got out. Friend of yours? A missão secundária desse jogo eu achei bem bosta, gente. Achei bem bosta. Achei legal, sabe? Tem as missões que são legais. Secundária, mas essas não achei legal. Achei bem bastinha. Missão sem graça. A primeira que eu fiz só defendia a ca...